Oi, pessoal! Hoje eu vou responder uma pergunta feita por um paciente essa semana para mim. Ele queria saber o seguinte, o que eu devo fazer para ter os dentes mais bonitos? Colocar lentes de contato nos dentes ou fazer clareamento? Acompanhe esse vídeo até o final para saber o que eu respondi. Um paciente me perguntou o que eu indicaria para ele para que os dentes ficassem mais bonitos. Lentes de contato dentais ou clareamento dental? Para essa pessoa, eu acabei indicando o clareamento e depois as lentes de contato, ou seja, os dois. Agora, deixa eu explicar a minha decisão. Esse meu paciente tem entre 30 e 40 anos. Já usou aparelho dentário na adolescência. Ele nunca se importou muito com a estética nos dentes dele. Mas de uns tempos para cá, ele começou a notar um escurecimento que começou a incomodar. E os dentes pareciam estar mudando de lugar. Isso acontece porque os nossos dentes também envelhecem. Já falei várias vezes aqui no canal que os dentes têm três camadas. Por isso eu vou resumir, tá? O esmalte é a parte que nós vemos. É a camada de fora do dente. A dentina está no meio. E a polpa é a camada mais profunda do dente. É onde tem os vasos sanguíneos e o nervo. O esmalte é bem translúcido. E a dentina é mais amarelada. A sobreposição dessas camadas é que dá a cor dos dentes. Só que a dentina é produzida a vida toda do dente. Desse jeito, a espessura dela vai aumentando ao longo dos anos. Por isso os dentes jovens são mais claros que os dentes mais maduros. E quanto à posição dos dentes, essa mudança é fisiológica. Ela acontece mesmo. E vai ficando mais visível conforme a gente vai ganhando idade. Fazer o quê, né? Como a mudança de posição era ainda pequena e ele queria melhorar o sorriso, as lentes de contato são uma boa alternativa. Mas por que clarear os dentes se ele vai colocar as lentes? Em um outro vídeo meu, eu falei tudo de lentes de contato. Eu vou colocar o link aqui pra vocês, aqui na descrição do vídeo. Nesse vídeo eu expliquei que as lentes de contato, elas são muito finas e delicadas. Isso porque costumamos não fazer desgaste nos dentes. E quando precisa de alguma redução, ela é muito pequena. Por isso, se a gente colocar as lentes sobre os dentes escuros, vai aparecer a cor de baixo. As lentes, elas também vão ficar escuras e como o dente estava. Por isso eu sugeri clarear o dente antes. Faz sentido pra você agora? Outra coisa que é bom deixar bem clara. Nem todo mundo que faz clareamento dental precisa pôr lentes de contato. E no mesmo modo que as lentes de contato dentais, elas nem sempre precisam de clareamento antes. Cada caso é um caso. Nesse vídeo de hoje eu respondi uma pergunta feita pra um paciente meu. Ele queria saber o que seria melhor pra ele. Fazer clareamento nos dentes ou pôr as lentes de contato? Acho que eu fui bem clara, né? Mas se por acaso tiver ficado alguma dúvida, pode me perguntar por aqui ou nos comentários pelas minhas redes sociais. Os meus links estão todos aqui embaixo. E lembra de se inscrever no canal. Toda quarta-feira, às 18h em ponto, tem vídeo novo aqui. Vale a pena. Até semana que vem.